É, telespectadores, estamos aqui no bairro Maria Goretti. É mídias celulares, tudo para o seu celular. Jaime, você tá bom? Muito bom. O seu endereço? É, Rússio José José Dó de Miranda, 41. Então, pode trazer? Pode. De segunda a sábado? Segunda a sábado, 6h30. Olha o telefone aí. 34663521. Devagarzinho. 34663521. O povo é TV, aqui exibido. Fui!